Não entendi por que você foi embora Assim de repente se fala comigo Não sei se fiz mal a você Ou se você está me dando um castigo Eu estou sofrendo bastante Com essa incerteza se você vai voltar Hoje vou sentar nessa mesa Se a saudade não mata, a briga vai me matar Então bebi, bebi, bebi E não consegui Por isso eu pego e choro e imploro Pra te esquecer Então bebi, bebi, bebi Sinto vontade De sair por aí feito louco Pra te procurar Não entendi por que você foi embora Assim de repente se fala comigo Não sei se fiz mal a você Ou se você está me dando um castigo Eu estou sofrendo bastante Com essa incerteza se você vai voltar Hoje vou sentar nessa mesa Se a saudade não mata, a briga vai me matar Então bebi, 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 bebi Sinto vontade De sair por aí feito louco Pra te procurar Então bebi, bebi, bebi Não consegui 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 Não consegui